Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Vinde Curar Vinde Libertar Nossos corações De toda opressão Vinde transformar Vinde Incendiar Traz fogo No céu Nesse lugar Incendia A minha alma Incendia A minha alma Incendia A minha alma Senhor Incendia A minha alma Incendia A minha alma Incendia A minha alma A minha alma Música Espírito Santo, vim te falar em mim Espírito Santo, vim te honrar em mim Vim te curar, vim te libertar Nos seus corações, de toda opressão Vim te transformar, vem acendiar Traz fogo do céu neste lugar Este lugar Incendeia a minha alma 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 Senhor Música 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 Música